Olá alunos de Geostatística, esse vídeo intitulado Média para que te quero destina-se a comentar algumas características do conceito de média que são pouco compreendidos, apesar de ser um assunto tão elementar. Eu quando estiver falando de média, aqui estou falando de média mostral. Ou seja, aquela média que é calculada a partir de um conjunto de observações amostrais. Usualmente a gente tem a ideia de que média é a média aritmética dos valores observados. No entanto, não é essa a ideia mais fundamental do conceito de média. Nesse slide, onde você vê uma fila de pessoas com várias alturas, se nós somarmos todas as alturas, nós vamos ter o valor que está ali indicado no slide. Se eu fizer agora a média aritmética de todas as alturas observadas, o valor obtido, se eu replicar esse valor, tantas observações quanto existirem nessa fila de pessoas, e somar, obviamente, eu tenho a mesma altura total, a soma de todas as alturas. E essa é que é a ideia fundamental de média. A média, em um conjunto de observações, é um valor que, se você for replicado, ele reproduz a totalidade daquele valor. E a fórmula matemática que você vai usar vai depender do experimento que estiver sendo considerado. Nesse caso, foi a média aritmética. Mas nós vamos ver agora outras situações, dentro da área até do petróleo, onde isso não acontece. Vocês devem ter reparado que, naquela fila, havia alguns indivíduos com a mesma altura. Então, aquela observação se repetiu. Você pode, digamos, exprimir isso através da fórmula da média ponderada. A forma de ponderação mais natural é aquela relacionada à frequência com que aquele valor foi observado. Mas, na verdade, você pode ponderar a observação por outros coeficientes, desde que você sempre faça a soma de todos os coeficientes que você usou na ponderação, conforme a fórmula que vocês estão vendo aí. Uma aplicação da média ponderada, digamos assim, estendida, ou seja, na verdade, a ponderação, no caso, que a gente vai ver, é relativa à área, mas ela pode ser, na verdade, em relação a qualquer peso que você queira estabelecer, desde que você, no final, some todos os pesos e faça a ponderação proporcional. O exemplo que a gente vai ver é relativa à permeabilidade, que é uma propriedade muito importante na descrição de reservatórios de petróleo, tendo em vista a sua recuperação, ou seja, a extração do óleo cru que se encontra no seu interior. O estudo de permeabilidade, a primeira fórmula, que é a chamada equação de Darcy, ela foi desenvolvida no final do século XIX, e não tinha a ver com petróleo, na verdade, o Darcy estava interessado em filtragem de água. E a equação dele relaciona o fluxo do líquido, tendo em conta a viscosidade do meio, K, que é a permeabilidade, a variação da pressão, conforme vocês estão vendo aí no gráfico. Esse modelo é utilizado para estudar o fluxo de óleo em reservatórios de petróleo. Só que no reservatório de petróleo, na discretização que é feita, e na observação dos dados do reservatório, você não tem uma permeabilidade só, porque não é um meio homogêneo, com a mesma permeabilidade, ou a mesma porosidade, ou outras propriedades. Então, no caso aqui, vocês estão vendo nesse desenho diversas camadas, representando assim uma discretização do reservatório, e cada uma com uma permeabilidade diferente. Dependendo de como você está estudando a migração do fluxo no reservatório, e se você considerar agora essas camadas como um bloco, você gostaria de saber, tendo uma determinada diferença de pressão na entrada e na saída desse bloco, qual será o fluxo resultante. Então, isso é como se você agora tivesse um bloco, e esse bloco tivesse uma nova permeabilidade, que vai ser resultante das permeabilidades de cada camada. Se a gente achar que essa permeabilidade média é a média aritmética das permeabilidades de cada camada, a gente está totalmente enganado. Não vai ser simplesmente a média aritmética, ela vai ser uma média ponderada. Ponderada pelo quê? Pela relação da seção de cada camada em relação à seção total do bloco. Então, é a expressão que vocês estão vendo aí no slide que está sendo mostrado. Vamos ver agora outra expressão para a média, que é a média harmônica, que é o recíproco da média dos recíprocos das observações, que podem estar ponderadas ou não. No caso, nós estamos usando a fórmula com a ponderação. Como é que isso aparece dentro do estudo do reservatório de petróleo? Voltando ao exemplo do fluxo, atravessando um bloco formado por diferentes camadas, nós fizemos o primeiro caso, o que a gente chama de um fluxo horizontal. Vamos considerar agora que o fluxo é vertical, ou seja, ele atravessa as camadas, digamos, sequencialmente, conforme está mostrado aí da figura. E, nesse caso, também, se a gente agora quiser considerar esse conjunto de camadas como um bloco e quiser saber qual seria a permeabilidade média desse bloco, não será a média aritmética, não será a média ponderada, será uma média harmônica, conforme estamos mostrando aí na equação final. Vamos ver agora o último exemplo, que é a média geométrica. A expressão da média geométrica você pode colocar como sendo um antilogarítimo da média ponderada, dos logaritmos das observações ponderadas, ou ainda como uma raiz enésima do produto das observações ponderadas, cada uma pelo seu coeficiente. Como é que essa expressão aparece no caso do estudo da permeabilidade em reservatórios de petróleo? É o caso do fluxo radial, como a gente está colocando aí no gráfico, onde a permeabilidade média vai ser calculada por uma média geométrica das permeabilidades das camadas ponderadas pelas suas seções, pelo tamanho das suas seções. Muito obrigado pela atenção e cuidado com a aplicação da média. Então, a ideia mais fundamental da média é que ela representa um valor que, replicado na amostra, no lugar das observações originais, ela promove o mesmo efeito em relação àquele aspecto que você está focalizando no experimento.